Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com O que eu estou fazendo aqui hoje já era para ter saído, na verdade, há um bom tempo atrás, né? A ideia, os planos, na verdade, eram que ele tivesse saído lá para dezembro, mais ou menos, mas eu acabei adiando demais, deixando passar, e aí ele ficou para trás, mas aqui está ele. Este é um vídeo com dicas, como eu falei, tá? Mas não é nenhuma dica muito específica e nenhuma dica ultra mega super secreta. São dicas simples, mas que eu acho que por vezes passam despercebido pela grande maioria, principalmente para a galera que está começando, né? Para a galera que já não é tão experiente assim. E são dicas que podem influenciar bastante na sua gameplay e ajudar muito em determinadas partidas, né? São dicas basicamente de movimentação, mas não são aquelas dicas, como eu falei, não são dicas específicas que eu vou falar, ah, você tem que se movimentar assim, fazer assim, assado e blá blá blá. Eu até devo um vídeo desses para vocês há um bom tempo, né? Eu vou ver se eu consigo produzir algo bem interessante, bem legal, bem produzido mesmo para falar um pouco mais sobre a movimentação no Black Ops 3, até para ela ser bastante diferente. Nesse vídeo de hoje, como eu falei, são dicas mais simples, mas que ainda assim eu considero importantes. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, adoidado aí, é usar o Double Jump para tudo. E você usar o Double Jump para tudo não é um bom negócio para você. Por quê? Porque se você não sabe, sempre que você dá um Double Jump no Black Ops 3, você é denunciado no minimapa. Claro que você não é denunciado igual quando você atira com uma arma sem silenciador, né? Que aparece lá no minimapa do seu inimigo, uma bolinha vermelha da onde você atirou. Mas, sempre que você dá um Double Jump, vai aparecer no minimapa do seu inimigo uma espécie de círculo saindo da área da onde você deu o Double Jump, né? Próxima à área da onde você deu o Double Jump. É quase como um alerta. O seu inimigo não vai ter certeza do exato local da onde você deu o Double Jump. Mas ele vai saber que naquela área você deu um Double Jump. É rápido, mas dá para perceber e se o cara for atento, ele vai saber que você está por ali. Principalmente se ele conhecer bem o mapa e identificar que a área da qual veio esse alerta é uma área próxima, sei lá, a um segundo andar, a uma casa que dá para você acessar o telhado, ou algo assim. Ou seja, é um local que ele sabe que o Double Jump é útil, certo? Então, existem diversos locais que você pode evitar a utilização do Double Jump. Um dos mapas que eu mais vejo a galera utilizando errado, né, esse fator, ou seja, usando o Double Jump num local em que não precisa, é o mapa Breach, né? O mapa Breach, ele possui diversos prédios e tal, e você tem que pular às vezes de um para o outro pelos caminhos laterais, né? Um dos caminhos principalmente. E muita gente usa o Double Jump para passar de um prédio para outro. Nessa área que eu estou mostrando aí para vocês agora, tá? E não precisa, cara. Vocês podem notar aí, ó, que você pode tanto conseguir pular de um prédio para o outro, claro, dependendo do lado que você está vindo, se você está vindo de um lado, desse lado para aquele lado lá, até dá para você pular de um prédio para o outro. Se você estiver vindo do outro para cá, não dá. Mas você pode usar o Wall Run para isso. O Wall Run é muito útil, e não é só nesse mapa, só em vários outros, que você pode utilizar o Wall Run para evitar a utilização de um Double Jump e de ser denunciado à toa no minimapa, certo? Existe, claro, o Perk Supressor de Explosão, que faz com que sempre que você der um Double Jump, você não apareça no minimapa do seu inimigo e ele também silencia os barulhos do seu Truster Pack, né? Então, quando você dá um Double Jump ou quando você dá um Slide, o barulho é muito menor. Então, claro, esse Perk ajuda e completamente cancela essa dica que eu estou falando aqui para vocês. Mas, eu não sei se vale tanto a pena assim você utilizar esse Perk nesse jogo, né? Porque esse jogo é muito mais discreto na hora de denunciar no minimapa que você deu o Double Jump em comparação à Advenção do Warfare, por exemplo. A Advenção do Warfare era muito mais nítido, né? Nesse jogo é mais discreto. Eu não vejo tanta gente utilizando o Supressor de Explosão. E como eu falei, se você utilizar bem dessa dica que eu acabei de passar para vocês, ele torna-se praticamente um Perk inútil, né? Já que aí ele só vai servir mesmo para silenciar um pouco mais o barulho dos seus movimentos. E essa também é uma outra dica importante, né? Eu sei que nem todo mundo joga com Headset e nem todo mundo também tem um Headset super bom. Inclusive, se você está procurando um Headset, não deixa de passar lá na NG Store. Eles vendem diversos Headset bacanas e lá você pode encontrar um Headset Gamer muito bom para melhorar a sua jogatina no BO3. Mas, por mais que você tenha um Headset comum, você pode sim prestar muita atenção nos áudios e identificar um inimigo próximo utilizando um Slide ou até mesmo um Double Jump. Todos esses nossos movimentos fazem barulho e se você ficar atento ao áudio, você vai perceber muita coisa. E caso você já tenha um bom Headset e, assim como eu, faz bastante uso do Perk Consciência e do Perk Silêncio Imortal, que são os dois Perks do Tier 3 que aumentam o som dos passos inimigos e silenciam o som dos seus próprios passos, uma dica que eu dou para vocês é ir lá nas predefinições de áudio do jogo, ou seja, lá no menu você vai lá nas opções de áudio e lá na opção Predefinições de Áudio você coloca Reforço de Agudo, né? Lá tem Mixed Trey Arc, Super Crunch, fones de ouvido e etc. A grande maioria das pessoas coloca fone de ouvido, mas depois de vários testes e depois de também ler coisas em fóruns a respeito disso, eu cheguei à definição de que o Reforço de Agudo é a melhor opção dessas para você que gosta de ouvir passos e etc. E testando pessoalmente eu também senti uma diferença, não bem grande, mas eu diria uma diferença significativa, né? Melhorou bastante na questão de ouvir passos quando eu coloquei em reforço de agudo, por quê? Reforço de agudo é a frequência da qual os passos no Black Ops 3 estão, então fica muito mais claro, muito mais nítido para você entender de onde os passos estão vindo e consequentemente também ouvir os passos. Então se você usa bastante esses dois Perks que eu citei, recomendo você colocar o áudio em reforço de agudo, certo? Voltando um pouco agora para dicas de movimentação, uma outra dica também muito simples e que eu vejo pouca gente utilizando é na hora de você dar um soco no seu adversário, né? Panic Knife não existe mais no Black Ops 3, antigamente no COD você dava a famosa Panic Knife, era um ataque corpo a corpo e você já matava. No BO3 isso não acontece, a não ser que você esteja com uma arma corpo a corpo na mão, né? O que não é o caso na grande maioria dos momentos em que você dá de frente com o inimigo, né? Então por muitas vezes você dá de frente com ele, dá uma corunhada nele, ele não morre e você acaba morrendo. Qual que é a minha dica nessa situação? Você atirar e depois dar um soco. Vamos supor que você está entrando numa porta ali, você tromba com o inimigo, né? A reação normal de muitos é justamente dar o soco, né? Ou então só ficar atirando. A dica aqui é, começa a atirar e dar o soco. E é claro que isso requer prática, você não vai sempre se lembrar de fazer isso. Porque eu tenho certeza que quando chegou o BO3, muita gente ficava dando soco à toa. E aí viu que não servia e agora sempre que você dá de frente com alguém, você provavelmente só atira, né? Você nem tenta dar o soco. Eu pelo menos fui assim por um bom tempo e ainda faço de vez em quando. Eu vou admitir que eu mesmo não me acostumei ainda a fazer essa dica que eu estou passando para vocês. Mas se você se acostumar, certamente isso vai ajudar bastante. Sempre que você der de frente com o inimigo, começa a atirar e já tenta dar o soco. Não tenta ficar matando ele atirando, né? Porque ele certamente vai se movimentar, vai às vezes dar até um double jump, enfim. Tentar correr ou atirar em você. Se você conseguir botar um tiro nele e você der um soco, já é o suficiente para você matar ele. Um soco que eu digo é a coronhada no caso, né? Então, essa também é uma dica que eu recomendo bastante vocês praticarem, né? Ela realmente exige prática e é bem simples de você se acostumar se você pegar firme em cima disso. Outra dica interessante também é utilizar muito os slides, né? Essa é uma dica também bastante simples e que eu acho que o pessoal mais avançado já faz bastante uso. Mas quem está chegando agora no jogo, essa é uma dica crucial. Você utilizar muito bem o slide que tem nesse jogo, né? O power slide, que é aquele deslizamento de joelhos que você ativa quando você aperta o botão de agachar enquanto você está correndo, né? Então, você já deve ter notado, já deve ter acontecido, certamente já aconteceu com você, de você estar dentro de uma casa, alguma coisa, trocando um tiro com o cara que está fora, né? E aí o cara viu que você está ali, você não matou ele, ele não matou você. O que ele faz? Dá uma escondida ali e do nada ele entra pela porta slideando e te mata, né? Ou algum tipo de situação semelhante em que o cara sabe onde você está, ele vem slideando e te mata por conta disso. O slide nesse jogo, ele é muito bom, ele tem um poder de aceleração muito grande, né? A velocidade de aceleração dele é muito alta, então por isso que o cara passa geralmente muito rápido. Porque o começo do slide é muito rápido, ele vai diminuindo a velocidade conforme o tempo, né? Mas o começo dele é uma explosão de velocidade assim. Então por isso que às vezes é difícil de você matar um cara que passa slideando na sua frente. Então é muito útil você utilizar o slide. Uma outra dica que eu dou é sempre que você cair de um double jump, já dá um slide também, que você meio que engrena os movimentos e isso é bastante útil, geralmente dá uma fluidez para a movimentação. Então o slide é sem dúvidas um dos movimentos mais importantes do Black Ops 3. Às vezes até mais importante que o próprio double jump. Uma outra dica também que eu acho crucial é você aproveitar muito os mapas que possuem água. Eu adoro andar na água, nadar no caso nesse jogo, andar na água é ótimo, né? Eu adoro nadar nesse jogo, eu gosto muito mesmo nos mapas Hunted, Aquarium, etc. Eu uso bastante a água. Vários mapas tem água, Redwood, etc. Então ela é muito útil para você cortar caminho, surpreender o inimigo, se esconder, pegar cover. Enfim, ela serve para diversas coisas e a gameplay dentro dela é muito fluida. Eu gosto muito da água no Black Ops 3 justamente porque a Treyarch conseguiu fazer um trabalho muito bom na hora de criar uma mecânica de combate dentro da água, né? Você tem acesso a todos os movimentos do seu personagem como se você estivesse fora da água. Então funciona muito bem, essa é uma dica também que eu acho crucial, você aproveitar e explorar bastante água. Se você assiste meus vídeos aí, é frequente aí no canal, você já deve ter notado que em diversas das minhas gameplays eu sempre exploro bastante as oportunidades, né? Que os caminhos dentro da água oferecem, certo? Então eu acho que é isso, esse foi o vídeo de hoje, deu para passar aí algumas dicas. Como eu falei, elas não são dicas super avançadas, mas são dicas que por vezes passam despercebidas. Principalmente essa de utilizar menos o Double Jump, a questão ali do áudio também eu acho que é uma dica que pouca gente sabia. Enfim, a explorar a água. Então, de uma forma geral, eu acho que foi um vídeo válido e que eu espero que tenha ajudado aí a grande maioria de vocês. Se vocês também tiverem outro tipo de dicas assim, mais simples e tal, que às vezes passam despercebidas pela grande maioria, deixem no campo de comentários, compartilhem aí. E quem sabe até eu faça um segundo vídeo um dia falando um pouco mais sobre isso e eu vou, como eu falei, tentar planejar um vídeo de movimentação com dicas mais avançadas para vocês para um futuro breve, beleza? Então vou ficando por aqui, se você curtiu não esquece de deixar o seu like e se possível o seu favorito. E é isso aí, então um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.